Oi pessoal, vamos treinar. Margarida, gente, eu fiz essa, desenhei as pétalas já e essa daqui eu só desenhei um círculo. Vou pintar as duas para dar dica para vocês de opções, né? Se vocês acham mais fácil pintar dessa forma, ela já com as pétalas ou sem a pétala. Tô usando o meu azul petróleo, tenho bastante tinta, bastante não, tenho um pouco, porque eu não uso muito, então eu vou usar ela para fazer esses treinos para vocês, tá bom? Mas eu uso também ela fazendo no arranjo, eu uso ela na margarida também, que dá super certo. Agora a gente vai começar com essa, olha só, a dica que eu vou dar para vocês, eu já fiz, mas teve gente que me pediu a margarida, gente. Então, eu vou trazer novamente para vocês, olha só. E a gente vai preencher a redor do círculo todinho, ó. Vamos pintar. Agora, depois que a gente fez a base, a gente vai pegar o lápis, a gente vai, ó, marcar, ó. Marcar, ó, marcar, assim, e aqui, e aqui. Vai ficar quatro marcações e quatro, é, vamos, por assim dizer, vão, né? Então, a gente vai preencher isso aqui, mas primeiro a gente vai, eu peguei meu pincel número 12, ó, da Castelo, referência 1522, as cédulas macia, ele é já parado de fábrica, vou preencher, ó, e vou marcar essa pétala aqui, ó. Marcar essa, eu marco essa pétala, essa, as quatro, que a gente marcou com o lápis, desenhou, por assim dizer, né? Ó, venhou com o lápis. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou preencher cada gominho desse, por assim dizer, ó. Eu venho, ó, preenchendo esse. Vai ficar mais fácil, você não vai, é, fazer com que a sua margarida vire um carrossel, né? Você vai ficar certinho, tá vendo? Eu achei uma forma, essa forma mais simples, pra quem tem dificuldade de pintar, é, de pintar margarida, ó. Preenchi esse, agora a gente vai nesse, deixa eu colocar aqui pra vocês verem, olha só, gente, ó. Tá vendo? Agora, vamos aqui, e assim você vai preenchendo os quatro gominhos, ó. Aqui você vai formar as pétalas com o pincel, né, com a tinta, tá? Já essa dali, não, ela já tá desenhada. Vamos deixar essa aqui secando, e a gente vai passar pra essa. Bom, vou fazer a mesma coisa, vou colocar a base. Colocar a base dela. Gente, margarida, você pode pôr a base que você quiser, tá bom? A base escura, que dá super certo, porque depois que ela seca, a gente vem fazendo a segunda demão do branco, né? Aí, gente, aqui, ó, eu cobri, mas não cobre não, deixa a pontinha, ó, como eu deixei aqui, ó, a pontinha sem tinta, tá? Que é pra você enxergar aonde começam as pétalas, ó. Fiz isso, vou pegar outro pincel novamente, que é o número 12, e vou, ó, pegar minha tinta branca, e vou, ó, em cada lugarzinho onde tem a pétala, que a gente já fez, com o lápis, a gente vai preencher. Essa daqui, eu não sei, né? Qual que vocês acham melhor, vai achar melhor. No caso, treina as duas, pra você ver a qual que você se adapta melhor, entendeu? Ó, aí aqui você vai enxergar, porque você vai deixar um pouco sem tinta, da base, e aí você vai enxergar muito bem, ó. Se ela ficar um espaço assim, você vem, ó, faz isso. Tá vendo? Não tem problema colocar outra pétala pequena entre esse espaço, se ficar muito grande, se ficar muito distante. Se não, não precisa. E aí você vai, ó, fazendo em toda ela. Gente, o que vocês fizeram, vocês me marcam, fala qual que vocês gostaram mais de fazer, se adaptou melhor, conseguiu fazer melhor, tá bom? Porque o meu objetivo aqui é realmente ajudar quem não sabe, tá? Quem não sabe mesmo. Olha só. E ficou assim. Agora eu vou lavar o meu pincel e a gente vai fazer os acabamentos, o retoque já, né? Porque senão vai demorar muito. Mas aí a gente vai fazer esse retoque junto, tá? Então, pessoal, agora a gente vai... Eu deixei dar uma umedecida, sabe? Ficar mais um pouco... Não muito seco, mas um pouco úmido. Aí agora eu vou pegar o meu branco. Vou nesse, que é o primeiro que a gente pintou. E vou refazer tudo com o branco. Se ele ficar mais seco, melhor ainda, que vai ficar mais branquinho ainda, tá? A nossa margarida, olha só. Tá vendo? Ó. E você vai preenchendo tudinho. Aí essa parte aqui é bem melhor de fazer, né? Ou assim. Agora a gente vai cobrir o miolinho todinho. A gente vai pintar esse e o miolinho a gente vai fazer diferente. Fazer dois tipos de miolo pra vocês escolherem o melhor que vocês acharem pra pintar, tá bom? Cobrimos. Agora eu venho com a cantinha de pincel, com a cerâmica. Pode ser caramelo, se você não tiver a cerâmica, tá? Vai ficar um pouco mais claro, mas vai dar certo. Fiz isso. Agora eu venho aqui, ó. Faço isso. Vou tirar o excesso. Esse pincel é o pincel número 4, tá? Aí agora a gente dá a batidinha desse lado com o branco. Ó. E desse lado aqui, ó. Dá uma batidinha. E é essa a dica de hoje dessa aqui, gente. Ainda vamos fazer essa. Essa daqui, a gente vai cobrir ela, né? De branco. Não vou filmar tudo não, porque vocês já viram como eu fiz. Então a gente só vai refazer o branco. Somente. Aí agora só é preencher com o amarelo ouro. E depois você vai pegar a cerâmica, ó. Colocar de um lado. Vai puxar. E do outro você vem com o branco. Ó. Aí vai ser o miolinho mais simples, mas também vai ficar legal. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau e até a próxima dica.